o sorvete galera o cara é mestre sabe caso manda salve para o Breno tamo junto Breno Deus é nóis seu medo meu Deus eu criei bermuda rapaziada x1 dos cria viu mano x1 dos cria por favor não trolem muito obrigado vocês são as lentes e tá altura de pulo parece que as pessoas que pulam mais alto mano oi 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 tem arma esse mapa não armar mano tropa troca ó 90 que mais que mais que mais que mais muito cara rapaziada foi eu queria um colete mano porque eu já x1 geral mano se alguém poder vir aqui ó eu vou para trás daquela antena ali rapaziada vou dar um perdido vou para trás que ela tem se alguém tá vendo a live aí mano então ó já vai lá para a antena tropa não colete não colete burro você uma lenda para trás da antena boa já tem um amigo então ouro me dá um burro a alguém catou a 12 aqui mano a mano vou morrer logo senão a sala não não acaba nunca eu não sei nem com quem que eu tô x1 mais mano oxi ah não mano não vou cascar o fora eu peguei mp ai é muito carma e já foi também mano tá trocando os cara tá em cima mano ah mano tem muito cara aqui rapaziada deixe o likezão lembrei mano cancela x1 tiver na live aí mano tem muito cara que não sei quem é não mano tá correndo ainda e aí ah grudou no outro mano e aí 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 disso aí, mano. Olha lá, o cara nem veio x1 comigo, mano. Mano, é muito cara, mano. O que vocês acham disso aí, tropa? Você é louco, mano. Não dá. Toda hora me dá uma catanada. Caraca, mano. Caraca, mano. É muito cara querendo jogar só contra eu, mano. Primeiro murro que eu dei em alguém, mano. Primeiro murro que eu dei em alguém, mano. O B. 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 Só um lugar. Nossa, mano, trocar no morro é muito feio, mano. mano é muito cara mira gruda lá longe e aí e aí e aí a entender como nem conversar com a live mano caraca tem como nem o chat mano muito cara em cima E aí, vem, 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 vem E aí, vem, tá A minha seta A minha seta gruda em outro Vou solpar meu capacete aqui Olha o tanto de cara que vai dropar gelo O Sean tem um cara ali Agora eu peguei a SVD, tropa E aí Ô, cara, claro Secondary E aí E aí E aí Poxa, cadê o cara que eu tô x1, mano? Tô meio concentrado nos x1 aqui, mano. Matei 6, mano. Os caras só querem x1 comigo. Não sei porquê, mano. Oxê. Ah, se eu morresse assim ia ser foda. Ah, eu morri. Fui de bocão, mano. Morreu, mano. Morri não. Caraca, mano. Morri não. Eita porra, o cara que eu tô x1 aqui. Ah, que droga. 16 viva, mano. 16 viva, mano. Nossa, como que essa bala não pegou, mano? Nossa, foi só pique nesse aqui, mano. Ei, 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 ei. Mano, a senha da SVD não tá em dia, mano. Oxinho. Você tá até lá, né, ô? Eu. É. Ah, tá grana lá atrás. Vamos lá, gente. Eita. Eita. Obrigado.